O carro do ovo está passando na sua rua. Presta atenção minha senhora, meu senhor, se quiser comprar ovo, se quiser comprar galinha, se quiser comprar pinto. O pinto é grande e o ovo é maior. O carro do ovo está passando na sua rua. São 30 ovos por 10 reais. E você não está delirando, são 30 ovos por 10 reais. O ovo é grande e o pinto é maior. Muito obrigado.